Todo mundo já teve pelo menos uma vez na vida uma decepção tão grande com videogames que passou a odiar um determinado jogo pra sempre. Mas apesar dos sentimentos, existem vários jogos que todo mundo odeia mas que viraram games muito bons ao decorrer dos anos. Por isso que no vídeo de hoje nós vamos ver games odiados que são bons. Já pra começar com polêmicas, vamos falar de um dos games mais polarizadores dos últimos anos, o Cyberpunk 2077. Muita gente desce a ler nesse game como se ele fosse o pior lixo do universo mas na verdade é que ele tá bem longe de ser tão ruim assim. E esse ódio que surgiu ao entorno do Cyberpunk faz sentido. A CD Projekt vendia pra gente a ideia de que esse seria o game que mudaria a indústria pra sempre. Que revolucionaria a inteligência artificial dos NPCs e criaria a cidade mais viva e orgânica já vista em um game. Eles ficaram bem nessa ladainha por anos. Mas a verdade é que no lançamento do Cyberpunk, era só um game comum, como qualquer outro. Só um pouco mais bugado do que a maioria. Foi uma baita decepção, mas apesar de ser merecido, a gente não pode negar que ele ainda é um baita jogo. Toda a história e a ambientação criada na campanha é realmente muito boa. E por mais que não seja aquilo que foi prometido, Night Seer é uma cidade muito interessante de se explorar e com muitas missões secundárias fantásticas. Então bora parar com essa choradeira à toa e bora curtir o game que querendo ou não, é muito mais interessante que os certos exclusivos e dinossauros robôs que existem por aí, que a galera vende como se fosse a oitava maravilha do mundo. Mas a oitava maravilha do mundo é você bonitão ou bonitona que tá vendo o vídeo e vai deixar o gostei, que ajuda, nossa, demais o meu trabalho. Clica no gostezão galera, gostei, like, muito obrigado. Dá essa força e aproveita de estar inscrito aí. Vamos pro próximo game. Não tem um fã de Fallout que não ficou pistola quando Fallout 76 foi lançado, já que o game veio em um estado simplesmente deplorável. Mas não dá pra negar que os caras deram uma baita volta por cima, e quem experimenta Fallout 76 hoje em dia, consegue ter uma experiência pra lá de divertida. Eu sei que não dá pra gente ficar passando a mão na cabeça da Bethesda, porque os caras são muito pilantras e adoram lançar coisas pela metade. Eles prometeram mundos e fundos para o Fallout 76, e no final entregaram um game sem conteúdo e com um multiplayer tão vazio que nem parecia um jogo online. Mas apesar das mancadas, eles não desistiram do game tão fácil assim. Ao longo dos anos, eles corrigiram 99% dos problemas técnicos, e ainda lançaram uma cacetada de conteúdo de 2019 pra cá. Muitas expansões que são ótimas pra sentir aquele gostinho do mundo devastado do Fallout que a gente tanto gosta. Eu entendo todo o hate da galera em cima desse jogo, já que muitos fãs ficaram realmente decepcionados com ele lá no início. Mas não dá pra negar que hoje em dia o Fallout 76 pode sim ser um game bem divertido. É, tá bom. E esse jogo agora tá longe de ter sido tão odiado quanto os outros dois que a gente já viu, mas mesmo assim no seu lançamento a galera só faltou crucificar a desenvolvedora de tanta pedra que jogaram nele. Estamos falando galera do Street Fighter V, o game mais recente da franquia Street Fighter. Tá pra sair o Saves, mas ainda não saiu. Fãs de videogames no geral são bem exigentes, mas a galera fãs de games de luta conseguem ser 10 vezes mais exigentes. Essa galera joga muito pesado no quesito jogabilidade, porque o que pra gente é diversão, pra muitos é um esporte. Então uma jogabilidade equilibrada é fundamental pra um jogo de luta. Street Fighter é simplesmente a franquia mais importante desse gênero, então você já deve imaginar como a galera já ficou revoltada quando Street Fighter V saiu todo capado. Tanto em mecânicas quanto em personagens e conteúdo single player. O game foi macetado pelos fãs e a Capcom apanhou tanto que rapidinho botou a galera pra trabalhar pra consertar o game inacabado, que eles lançaram de qualquer jeito. Hoje em dia a galera simplesmente não tem do que reclamar, porque o game tem tudo que o povo sempre quis. Aos poucos o game tomou forma. E hoje em dia quem malhou o game lá atrás joga ele se divertindo muito. Muito feio filho. Não tem como. Quando a gente fala de lançar jogo cagado, a empresa campeã é a Bethesda. E com o Elder Scrolls Online não foi diferente. Quem viveu a época do Skyrim sabe o quão famoso esse jogo se tornou. Era quase uma praga. E a prova disso é que até hoje o pessoal joga esse jogo sem enjoar. Dito isso, é claro que o MMORPG de Elder Scrolls era sucesso na certa. E foi aí que a Bethesda decidiu lançar o Elder Scrolls Online. A ideia era muito boa, mas eles lançaram um game com muitos erros, pouco conteúdo e com um modelo de assinatura caríssimo tipo World of Warcraft. O que não agradou ninguém na época. Depois do fracasso inicial, o Elder Scrolls Online abandonou esse modelo de assinatura e virou um game de compra única. E pra melhorar, o game começou a ganhar um caminhão de conteúdo novo e melhorias através de pacotes de expansão. Muita gente ainda odeia esse jogo até hoje, pensando que ele é a mesma coisa de 8 anos atrás. Mas a verdade é que o game mudou muito e hoje em dia é uma ótima experiência pra qualquer fã da franquia. Pessoal, ainda temos dois games que são odiados nesse vídeo pra gente ver. Não sai e comenta quais que vão ser. Quero ver quem é que vai adivinhar. Eu espero uns segundinhos. Vamos lá? O game da vez, pessoal, é Star Fox Zero. Mas antes de jogar pedras, entenda o meu ponto de vista. Star Fox é uma franquia muito querida desde o Super Nintendo. Mas ele não foi muito bem tratado ao longo dos anos. Star Fox Zero foi praticamente o último grande jogo da franquia a ser lançado. Mas ao invés de se preocupar com a qualidade, a Nintendo tentou usar ele como uma tech demo pra demonstrar todas as funções inúteis e nada práticas do Wii U, o console mais flopado da década passada. O jogo acabou ficando com uma jogabilidade tão esquisita que grande maioria dos fãs simplesmente odiou o jogo e tachou ele como uma porcaria. O que não é uma mentira, mas também não é uma verdade. Apesar dos controles zoados, se você superar esse empecilho, Star Fox Zero até que é um jogo bem agradado. A campanha é curta, mas divertida. E mesmo com os controles ruins, ele até funciona bem como uma reimaginação dos jogos clássicos pra um console mais moderno. Ele pode não ser perfeito, mas é sim um jogo bom e suficiente pra valer a jogatina. Especialmente se você é fã da franquia que só não jogou ainda por causa da opinião pública. E pra terminar, vamos falar de um game que quando lançou era uma porcaria, mas que depois de um chacoalhão da comunidade, acordou pra vida e virou um jogão da hora. Eu tô falando, pessoal, do Battlefront 2. Um game que se passa no universo de Star Wars e que prometia ser o grande jogo de porradaria galáctica que a gente sempre quis. Todo mundo hypou muito esse jogo por causa dos trailers, afinal, ele prometia levar o jogador pro meio das guerras estrelares malucas que a gente sempre viu nos filmes. Mas enquanto os jogadores hypavam de um lado, a EA Games colocava suas armadilhas do outro. Assim que ele foi lançado, a decepção veio de cara. O jogo era lotado de loot box no talão e o pior é que isso desbalanceava demais o multiplayer do jogo. Na prática, ganhava aquele que tivesse o cartão de crédito maior. Então a comunidade não engoliu e isso começou um grande escândalo sobre as loot box que virou até caso de processo. Apesar dessa treta, a verdade é que com o tempo o Battlefront melhorou bastante, se tornando um game muito mais balanceado e entregando toda a imersão que prometia pra gente. Claro que ele poderia ter feito isso com muito mais sucesso se não tivesse logo se queimado com o público. Mas não dá pra negar que ele se tornou uma das experiências mais divertidas que um jogador pode ter dentro do universo de Star Wars. Meu Instagram é só pra fitas e muito obrigado, pessoal. Esse aqui foi o último vídeo que saiu no canal. Um grande abraço e até a próxima. É nóis!